Queridos amigos e irmãos, continuando a leitura e a reflexão sobre a exortação do Papa Francisco à alegria do Evangelho, o Papa afirma que o Evangelho quando chega para um povo, aos poucos vai tomando afeição na cara, o gosto daquele povo. Os diferentes povos nos quais foi enculturado o Evangelho se tornam sujeitos ativos, agentes ativos da evangelização. Assim é porque cada povo é o criador da sua cultura, é o protagonista da sua história e ele vai acolhendo o Evangelho, vai integrando o Evangelho dentro da sua história. A cultura nós sabemos que é algo de dinâmico, que um povo recria constantemente e cada geração transmite a outra, a seguinte, um conjunto de atitudes relativas às diferentes situações da vida, que vai reelaborando aos poucos também diante dos desafios. O ser humano é simultaneamente filho e pai da cultura onde está inserido. Cada porção do povo de Deus, ao traduzir na vida o dom de Deus segundo a sua índole própria, dá testemunho da fé recebida e a enriquece com novas expressões que falam novas expressões que falam por si. Não podemos dizer que o povo se evangeliza continuamente a si mesmo. E assim nós percebemos a importância, neste caso, da piedade popular, que é uma verdadeira expressão da atividade missionária espontânea do povo de Deus. É uma realidade em permanente desenvolvimento e o protagonista disso é o Espírito Santo. Na piedade popular, nós podemos perceber a maneira em que a fé recebida se encarnou numa cultura e continua a transmitir-se. Vista às vezes com desconfiança, sobretudo depois do concílio, a piedade popular foi objeto de revalorização nas décadas posteriores ao concílio. E quem deu um impulso decisivo nesta direção, na valorização da piedade popular, foi o Papa Paulo VI, na sua exortação apostólica Evangelii Nunciandi. Nela, o Papa Paulo VI explica que a piedade popular traduz em si uma sede de Deus que somente os pobres e as pessoas simples podem experimentar e torna as pessoas capazes para terem rasgos de generosidade e os predispõe para o sacrifício até o heroísmo quando se trata de manifestar a fé. Já agora, mais perto dos nossos dias, o Papa Bento XVI, na América Latina, afirmou que a piedade popular é um precioso tesouro da Igreja Católica e que nela aparece a alma dos povos latino-americanos. No documento de Aparecida descrevem-se as riquezas que o Espírito Santo realiza na piedade popular por sua iniciativa gratuita. Aqui na América Latina, nós chamamos a piedade popular de espiritualidade popular ou de mística popular. Trata-se de uma verdadeira espiritualidade encarnada na cultura das pessoas simples. Não é vazia de conteúdos, mas estes conteúdos são descobertos e são expressos mais através dos símbolos do que pelo uso da razão instrumental. E no ato de fé é mais acentuado o crer em Deus que o crer Deus. É uma maneira legítima de viver a fé, o modo de se sentir parte da Igreja e uma forma de ser missionários. E comporta a graça da missionariedade, do sair de si e do peregrinar. Uma das manifestações bonitas da piedade popular é o caminhar juntos, caminhar para os santuários, participar em outras manifestações deste grande movimento de fé do povo, levantando também e fazendo com que mais e mais pessoas fiquem envolvidas. Bonito ver nos santuários, nestas festas, nestas manifestações, os pais que levam nos filhos, e que assim se tornam manifestações de família, verdadeiros gestos de evangelização. O Papa Francisco, na Exortação Apostólica, Alegria do Evangelho, diz que devemos encarar a piedade popular com o olhar do bom pastor, que não procura julgar, mas amar. Só a partir desta atitude de amor é que nós podemos apreciar a presença de Deus dentro desta piedade dos povos cristãos, especialmente dos pobres. E aqui o Papa pensa na fé firme das mães, que ao pé da cama do filho doente rezam, que se agarram a um terço, ainda que não saibam, talvez, todos os artigos do credo, ou na carga imensa de esperança contida numa vela que se acende, numa casa humilde para pedir ajuda a Maria, ou nos olhares de profundo amor sobre Cristo crucificado. Quem ama o povo fiel de Deus, diz o Papa Francisco, não pode ver estas ações unicamente como uma busca natural da divindade. Só numa manifestação de uma vida animada pela fé, pela ação do Espírito Santo, que foi derramada nos nossos corações. E nós temos que reconhecer esta presença do Espírito no meio do nosso povo. Na piedade popular, por ser fruto do Evangelho entranhado na vida do povo, tem uma força ativamente evangelizadora que não podemos subestimar. Seria ignorar a obra do Espírito Santo. Ao contrário, nós somos chamados a encorajá-la e a fortalecê-la. As expressões da piedade popular têm muito o que nos ensinar. E para quem a sabe ler, são num lugar onde Deus se faz presente e para o qual nós devemos prestar atenção, particularmente na hora de pensar a nova evangelização. O Papa Francisco também lembra que esta evangelização se dá de pessoa a pessoa. Hoje, que a Igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária. É cada um levar o Evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto com as mais íntimas como as desconhecidas. É a pregação informal que se pode realizar durante uma conversa. E é também a que realiza um missionário quando visita um lar. Ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. E isto sucede espontaneamente em qualquer lugar, na rua, na praça, no trabalho, num caminho. Nesta pregação, sempre respeitosa e amável, o primeiro momento é um diálogo pessoal, no qual a outra pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas esperanças, as preocupações com os seus entes queridos e muitas coisas que enchem o coração. Só depois desta conversa é que se pode apresentar-lhe a palavra, seja pela leitura de algum versículo ou de modo narrativo, mas sempre recordando o anúncio fundamental. O amor pessoal de Deus que se fez homem, entregou-se a si mesmo por nós e vivo, oferece a sua salvação e a sua amizade. É o anúncio que se partilha com uma atitude humilde e de testemunho de quem sempre sabe aprender com a consciência de que esta mensagem do Evangelho é tão rica e profunda que sempre nos ultrapassa. Umas vezes exprime-se de maneira mais direta, outras através de um testemunho pessoal, uma história, um gesto, ou outra forma que o próprio Espírito Santo possa suscitar nas circunstâncias concretas. Se parecer prudente e houver condições, é bom que este encontro fraterno e missionário conclua sempre com uma breve oração que se relacione com as preocupações que a pessoa manifestou. Assim, ela sentirá mais claramente que foi ouvida e interpretada, que a sua situação foi posta nas mãos de Deus e reconhecerá que a palavra de Deus fala realmente a sua própria vida. Que Deus abençoe a todos, que cada um, através da piedade popular ou através do testemunho, através da visita, possa levar o Evangelho a todos. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.